Então, tá na segunda parte, né? Daí, fala aí, Fih. É, tá na segunda parte, que loucona, doidona, eu vou começar a gravar daqui a pouquinho. É, então, né? O que aconteceu? Eu quase matei o bagulho, mas eu me concentrei e não matei. Sobrou 1% de vida pro 23 matar e conseguir o dom. É, gente, eu sou uma pessoa boa, velho. Cês que não sabem. Pessoa boa nessa vida. Eu não sou violento. Nossa, o cara ainda não ganhou. Peraí, claro. Usou Paul? Não pode usar Paul, velho, pra conseguir o dom, né? Lembra, Fih? É, pra pôr. Nossa, ele não tem que jogar pôr de novo. É ridículo. Não, 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 vamos continuar. Não pode usar Paul, cara. Nossa, velho. É ridículo. O cara me expulsou, não. Você tá de... Ah, não, não me expulsou, não. Ufa, o cara é bom, o cara é bom. Ele é zica. Valeu. O cara tá quase morrendo, mano lá. O cara vai se expulsou, não. Seu zapo... Não dá. Não dá, velho. Sim, eu trouxe gelo. Eu trouxe gelo. Tô bala aqui. Mano, por que que eu tenho que tá na... Você pode ir lá pra o Levão 19? Serião? Sério? Nossa, eu já tô no 20. Eu já tô no 20. Eu já tô no 20. Tá, vai, grava, grava. Ele vai gravar também. Ô, Fê, o problema é que como que vai gravar o áudio, se eu tô no Skype com tu? Ah, é... Lembrei. É, então, eu tô gravando o vídeo agora também. É, então, os caras tão gravando o vídeo aqui. Então, é GG, mano. Só faltava ser ao vivo. Hã? Só faltava ser ao vivo esse vídeo aqui. Estaria zero assistindo, mas tá bom. É, vai fazer o quê? Então, galera, eu tô trazendo um vídeo aqui de... Diretank, um tablet, um imóvel. Eu já tô quase em um problema 19. É, e eu tô jogando aqui no PC. Contra o Matias, no Bugol Difícil. É, só que eu não tô jogando porque eu tô gravando aqui no PC aqui. Então, não vai dar pra jogar, não. É, comigo não. Mas é... A comissão aqui do labirinto, que é escolta crocante. Oi? Oi, tudo bem? Você é o nome? Cadê o Pô? Por que a cara disse sem Pô, mano? Por quê? Eu não vou matar, não. Não vou matar, não. Não vou matar, não. Não vou matar, não, filho. Não vou matar, não. Então, você... Meu Deus, o que foi o Fih? Meu Deus, o que dia tá fazendo esse trem, mano? O quê, menino? Fih... Não, não, volta, volta, volta. Eu não sabia. Toma, galinha. Nossa, mano. Eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar o Matias. Nossa, matei ele sem dano, mano. Sem dano, mano. Eu sou da hora. Tá, agora as cartinhas, agora as cartinhas. Parada as cartinhas. As cartinhas aqui. Ih, eu não ganhei nada. Não, mano, é sério. Eu não ganhei nada de bom aqui. Eu tô gravando. Olha isso. E pior que nas cartinhas só vem o Pérola. Não vem mais nada. E pior que eu completei uma missão, mano. E eu ganhei a roupa do... Do Matias. Do Matias. Do Matias. Mentira. É, mas... Mas é o vídeo, né? Vai acabar já o meu vídeo, pelo menos. O meu, pelo menos, né? Não, não. Eu tô três minutos. Então, o meu ainda vai tá, né? Não, o meu vai acabar. Eu falei errado. Então é isso. Dá um tchau aí, Fê. Tchau. Um pouco do vídeo do like. É, falou. Falou. Fui.